Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vambora pros temas. Vambora, né? Vamos lá pra comunidade do canal. A Silvia Oliveira, a Otília também Oliveira, Vanderlei, né? Ou Vander... Ih, que nome é esse? Então, Vander não sei o que. A galera me perguntando sobre o prêmio Kineo, que vai ser agora dia 31 de agosto. Vocês querem saber se Jayaman vai estar, né? Se ele tem probabilidade de ganhar, né? Oi, vamos lá. Vamos ver primeiro isso, né? Jayaman, o ator Jayaman, tem possibilidade de ganhar esse prêmio? Kineo, no dia 31, ele pode ser um forte candidato a prêmio? Vamos lá. Hoje é dia 26, né? Vamos ver. Jayaman. Olha, 6 de paus, já sabe, com 6 de paus, 1 sol, 2 de espadas. Peraí, vamos lá. 9 de copas. Pode ser que ele ganhe, tá? Vou ser bem sincera pra vocês. 6 de paus, o sol, pode ser que ele ganhe, seja um acordo. Não sei, acordo com quem? Mas é o que tá falando aqui, tá? Então, eu vou falar aqui. Se depender de um acordo, com quem, por que, não sei, tá? Ó, 2 de espadas, um acordo. 9 de copas também, aqui no caso, olha, as duas pessoas apertando as mãos. Pode ser que esse prêmio seja um acordo, não sei se esse prêmio, ele é... Ah, existem muitas coisas assim que acontecem, tá, gente? Enfim, eu vejo um acordo e se depender desse acordo, se esse acordo realmente for firmado, ele tem tudo pra ganhar. 6 de paus é o sucesso, junto com o sol, estão respondendo a comunidade. Sim, depende aí de um acordo, tá, gente? Ó, se esse acordo for feito como está sendo pensado, ó, 2 de espadas e o 9 de copas. Um acordo, o sucesso, 6 de paus, a vitória e o sol, tá? Então, tá aí a resposta pra vocês, a gente aguarda aí o resultado final, se realmente será feito esse acordo ou não. Jamon vai estar presente em Veneza? Vamos ver se ele vai até Veneza. Bom, se houver um acordo, provavelmente ele já vai saber que vai ganhar o prêmio, né? Veja, eu tô sendo bem sincera, tá? Não vou ficar aqui de filha lá com vocês, vão lá, que saiu no tarô, não vou ficar... Hoje eu tô meia na lata. Vamos ver se Jemma estará em Veneza para receber o prêmio. Jemma estará em Veneza? Hum, a temperança. Olha, gente, não vejo ele com disponibilidade pra isso, não, tá? Não sei se ele vai estar, se ele vai estar ocupado com alguma coisa, ó. Quatro de espadas, aí vem a Rainha de Paus. Tem alguns babados aí com a Rainha de Paus. Já é, tá enrolando até o pescoço. Vamos ver. É, o problema é o três de copas com a Rainha de Paus, né? Eu não sei o que isso pode trazer na cabeça de a Rainha de Paus. Mas o forcado não vai gostar muito da história, não. Enfim, gente, olha. O que eu posso dizer pra vocês? Pode ser que ele vá, tá? Ainda existe um certo impasse aqui. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Se ele não for, é porque ele realmente vai estar ocupado com alguma coisa, como eu falo aqui. Também porque ele não quer arrumar confusões. Grávida dele. Por que? Não sei. Olá, já. Se ele for, né? Se ele for, é porque ele vai pra cumprir aqui. Vale de cumprir um protocolo, digamos assim, tá? Mas na cabeça dele é algo que ele não tava muito afim de, não, tá? Mas se ele for, pode ser que ele vá, vai de paus aqui também, né? Pode ser que ele vá pra cumprir ali, né? E tal, mas assim, por ele, ele não iria não, gente, ó. Mas não iria mesmo. O problema dele é o três de copas com a rainha de paus, tá? Ele não quer problemas com a rainha de paus. Agora, eu não sei porque que ele iria lá no prêmio e daria problema com a rainha de paus. Tá? Tá, ó. Por ele, ele não vai olhar, não sei. O eremita e o enforcado. Por mim, eu não ia, não. Por mim, eu ficava sacerdotisa com a deção. Me deixe quietinho aqui. Por quê? Por causa do seis de copas. Rainha de paus, três de copas. Ele tá com medo de arrumar alguma coisa, de dar fofoca. Não sei, gente, por quê. Então, assim, ele, provavelmente, ele, se ele realmente for o acordo, a gente viu lá, né? Um acordo, gente. Um acordo entre não sei quem, tá? De ele vencer esse ano, tá? Então, assim, estão tentando fazer ele ser cômodo, né? Pode ser que o pessoal esteja voltando e realmente ele esteja aí ganhando e tal. Não sei. Mas existe alguma coisa por trás aí dos bastidores, tá? Ele tá com vontade de ir não muito, mas talvez ele irá na Vale de Copas e Vale de Paus. O medo dele é o quê? É o seis de copas, rainha de paus, três de copas, tá? Vamos seguir. É, que tá falando que é sobre... Ah, eu não sei, a gente já conseguiu, né? A Rina diz aqui, Liz. Jean vai receber o prêmio Kineo. Se ganhar, isso terá fofoca? Será problema com Demet? Francesquinha irá também. Gente, olha, ele já aqui já me deu um sinal de que ele tá preocupado com isso, com alguma coisa com Demet. Porque eu não tô entendendo por quê. Por que ele vai receber o prêmio e vai dar fofoca? Porque é o prêmio com Francesquinha? Ah, gente, aí também eu não quis que Demet seja tão... Enfim, vamos lá. Vamos ver se ele recebeu o prêmio e ele vai lá buscar. Eu acho que se ele receber, ele vai buscar, mas ele tá pegado, vai tá pegado, ocupado, tá? Vamos ver se ele vai buscar o prêmio. Quatro de copas, as estrelas, seis de paus. Ele vai, ele vai, tá? As estrelas, seis de paus, né? Quatro de paus. Sim, se ele realmente ganhar, ele vai buscar o prêmio, tá? Vamos ver se isso vai dar fofoquinha com a Francesca e Demet. Entre Demet e Francesca. Ele tá preocupado com isso. A gente já viu lá na outra abertura. Vamos ver. Cavaleiro de copas, se vai dar problema. Ele tá com medo. Ele tá com medo, rainha de ouros no corte. Não vejo dando problema, não, mas ele tá se... Gagando, medo de dar rolo, entendeu? Vamos ver se vai dar rolo ou não. Vai dar confusão se ele for receber esse prêmio lá, junto com a Francesquinha. Ou der de cara com a Francesquinha. Ai, de paus. Rei de espadas. Ai, o mundo. Dois de paus. Não, gente, não vai dar problema, não. Porque ele vai saber como se comportar lá. Rei de espadas. Ele vai estar muito, né? Tipo, cada passo calculado, ele vai estar bem ligado, tá? Então, aqui, vamos lá. Se ele ganhar, a gente viu que tudo é uma cor. Tá? Esses prêmios são muito acordo. E ali não são diferentes. Ai, você tá dizendo que o dia não tem capacidade de ganhar. Não falei isso, meu amor. Assim como ele, pode ter outros lá, né? Eu sei que tem um combinado ali por trás, tá? E se ele ganhar, ele vai. Mas ele tá com vontade, não. Tá com medo aí das questões do Demete, tá? Então, tá respondido aí a vocês, tá? Tanto a Silvia, quanto a Altíria e o Vander. Ou a Vander, tá? Então, o de Anhaman pode ganhar o prêmio? Pode, tá? O seis de paus e o sol. Dois de espadas. Nove de copas. Um bom acordo ali, né? Vamos ver mais um aqui. Vamos ver como é que vai ficar Demete, né? Nesse rodo aí. Será que Demete vai ficar? Demete em relação ao Jean lá no prêmio que deu. Ai, Demete. Demete sentando os paus. Tô brincando, gente. Vamos lá. Ó. Olha só, gente. Eu... Ela não vai gostar, não, né? Mas, assim. Não vejo também que vai ser um rumo, tá? Eu vejo o Jean morrendo de medo, né? Mas, eu... Eles são uma dúvida suficiente. É o que eu falo aqui, né? Não vejo aqui que, sabe? É só um prêmio. Não vejo que isso vai trazer rolo, não. Ela... É uma coisa que ela não gosta, né? Ninguém gosta. Gostaria, né? Mas, eu não vejo que vai dar a dúvida, não. Vamos aguardar, né? Então, assim, a princípio é isso, né? Ele tá com muito... Um pouquinho de receio. Ele por ele mesmo não tá com muito sacudinho, não. Até porque ele vai tá bem ocupado pelo que eu vi ali. Parece que as filmagens são... Não vão iniciar, né? Então, vão pegar bem cheio ele aí nessa parada. Mas, se realmente esse acordo foi firmado, como eu vi. Se realmente, né? For pra ele o prêmio. Porque ali tudo depende de acordos. Ele vai, sim, buscar o prêmio. Com muito medo, mas vai, tá? É isso. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado de que eu respondi aqui, né? As três pessoas. Agora, a gente tá fazendo um resumo, né? Eu tenho uma ajudante maravilhosa que me ajuda aqui. Porque, senão, eu fico doidinha. Não sei nem mais onde estou de tanto, né? É isso, gente. Agora, eu vou passar pra um outro tema. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.